Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Que bom! Graças a Deus! Graças a Deus por mais um dia de vida, né? Que o Senhor nos concedeu. Hoje, minhas queridas, eu quero estar mostrando pra vocês somente duas plantinhas minhas que têm me chamado muito a atenção aqui no meu jardim das suculentas, tá? Estão todas muito lindas, o colorido tá com o sol batendo, tá ficando um colorido natural. Dá uma olhada no colorido natural dessa Francesco Balde. Linda, linda, linda! Eu amo as suculentas, tá? Dá uma olhadinha na coloração. O sol bate aqui, tá vendo? Mas, o que eu quero falar hoje é sobre essa maravilha aqui. Dá uma olhada, amigas. Que suculenta linda! Ela vai aumentando dos lados. Olha aqui, ó. Isso tudo é bebezinhas, olha. Olha, isso tudo dos lados são bebezinhas. Que se eu tirar, já faço mudinhas delas. Olha aqui. Essa é só verdinha. E essa aqui é colorida. Dá uma olhada. O nome dessa plantinha, amigas, maravilhosa aqui, o nome dela é um nome meio complicado. Eu vou estar colocando lá no título. A inunquin tricolor. Mais ou menos isso, tá? A inunquin tricolor. Tá bom? Então, eu vou estar colocando no início do vídeo o nome dela, então vai ficar mais fácil. Mas, o que eu quero dizer, amigas, essa planta é uma planta maravilhosa. É nativa do Oriente Médio, tá? Tem me chamado a atenção pelo fato do colorido dela, como ela ama o sol. Ela dá em galinhos secos. Olha, galinhos secos, tá vendo? Vai subindo um galinho e vai formando as rosinhas, tá? Que é tipo uma rosinha. Parece que é de plástico. Não parece que é de verdade, amigas. Não é fácil você encontrar. Eu não tenho visto dela no Carrefour. Eu não tenho visto dessa planta por aí pra vender assim fácil, não, tá? Mas, dá uma olhada. Mas, eu não me lembro aonde que eu consegui essa muda. Deve ter sido no Carrefour, deve ter sido no Zézpor Planta da Vida, por aí, que sempre eu estou andando no Zézpor Planta, tá? Dá uma olhada. Esse verdinho, olha que interessante. Não tem o colorido das bordas. Olha que tá no sol. Ela tem um pequeno vermelhãozinho nas bordas, das pontinhas, da rosinha. Essa não, essa é todinha colorida. É linda, maravilhosa. Amigas, agora vamos pra outra que eu quero estar mostrando aqui no meu jardim, tá? Olha, amiga, cada dia tá maior essa planta aqui. Ela amou o sol. Cada dia. Ela tá mais linda. Bom, amiga, vamos lá que hoje é sobre... Eu queria mostrar esta maravilha aqui e uma outra maravilha. Venham comigo, amiga. Amiga, essa é a Echevera Elegance. Rosa de pedra, tá? Essa é a Echevera Elegance. Cada dia ela tá maior. Dá uma olhada. Eu já tirei mudinhas daqui. Cada dia ela amou aqui o sol. Cada dia ela tá maior. Mas o que eu quero mostrar pra vocês não é essa, Echevera Elegance. É essa aqui. Vem comigo, amores. Minhas queridas, eu trouxe o vasinho aqui no sol pra vocês verem mais a beleza dessa planta. Eu estou assim admirada de ver a maneira com que ela cresceu. Desceu e ela vai procurando o sol. Ela vai entortando. Dá uma olhada. Olha. E as mudinhas dela vão nascendo em volta dela. Olha. Em volta dela vai nascendo as mudinhas. Eu não tirei nenhuma folhinha. É tudo que vai nascendo em volta dela. Olha. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Tá com duas, três mudinhas. Ou quatro. Amigas, dá uma olhada. Uma sim, uma não. Ela vai formando assim um diferencial. Olha. O nome dessa plantinha maravilhosa eu aprendi no canal da Soninha. A minha amiga Soninha, tá? No canal da Soninha Leal, tá? A Soninha Leal é uma amiga minha de todos os vídeos. Todos os vídeos nós estamos ali juntas. Tá? E a Soninha Leal postou no canal dela essa plantinha. Eu não sabia o nome. E eu, olhando lá, eu aprendi o nome dessa plantinha maravilhosa aqui. Tá? É uma suculenta. É uma suculenta. O nome dela é Crassula perforata. É uma graçula. Uma gráçula ou graçula perforata. Tá? É só vocês pesquisarem e vocês vão estar vendo essa belezura dessa graçula perforata. Tá bom? É uma planta, uma suculenta linda, linda, maravilhosa. Tá? Qualquer hora eu vou estar tirando a folhinha pra mim estar fazendo. Ver se nasce pela folhinha. Eu ainda não fiz esse teste. Tá bom? Porque ela tá crescendo tudo em derredor dela. Sabe? Então, olha lá. E ela gosta de um sol. Ela fica aqui, amigas. Olha, eu vou estar mostrando pra vocês, porque eu tirei pra vir aqui mostrar no clarão do sol. Mas aonde ela fica é meia sombra, tá? É aqui, olha. Penduradinha. Aqui nesse prego. Aqui. Inclusive eu pensei em pôr ela num vaso mais bonito, mais ornamental. Mas ela tá indo tão bem aqui nessa garrafinha de cloro aqui, que eu não vou mexer nela. Ela gostou demais daqui. É meia sombra. A tarde vai bater um clarão de sol aqui. Eu dou uma viradinha assim pro sol. E é onde ela tá buscando sol. Tá? Olha. Mas o formato dela é um formato diferenciado. Ela é linda demais. Tá bom? Era só isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, minhas queridas. Beijo, Boninha. Um beijão pra Soninha Leal. Tá? Pessoal, visita o canal da minha amiga. Ela mostra o dia a dia dela. As plantinhas dela são lindas. Lindas demais. Beijo no coração. Tenha um dia lindo. Vocês todas, minhas amigas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.